Atenção estudantes! A partir da zero hora desta terça-feira, 23 de janeiro, estão abertas as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. É por meio do sistema que os estudantes podem se candidatar a vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior aos candidatos que fizeram o Enem 2017. São 239.716 vagas em 130 instituições. As inscrições vão até o dia 26 de janeiro. Para participar, o estudante deve acessar a página do SISU e informar inscrição e senha do Enem 2017. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso. De posse do código de inscrição mais a senha no Enem, o sistema puxa automaticamente esses dados. Com base nisso, ele inicia a pesquisa em relação, por ordem de preferência, as duas opções que ele quer de curso para tentar entrar em uma instituição. O resultado da chamada regular vai ser divulgado no dia 29 de janeiro. Quem não conseguir uma vaga na primeira opção de curso pode participar de uma lista de espera. A convocação para candidatos nesta situação será no dia 9 de fevereiro. Música